Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, eu vim ocupar esta tribuna hoje, e não fiz ontem, em função de ser uma sessão solene, para falar do vale-tudo que, infelizmente, está virando regra na política do Maranhão. Vim falar sobre a tentativa de enxovalhar a reputação de um homem de bem, que é o presidente da Embratur, Flávio Dino. Única e exclusivamente pelo fato de ele liderar todas as pesquisas para o governo do Maranhão. Única e exclusivamente pelo fato de, apesar de todo o abuso, todo o uso e abuso da máquina pública, o candidato oficial não conseguir decolar. Numa aula de antijornalismo, duas matérias, uma domingo e uma segunda, sem sequer ouvir o outro lado. O princípio básico se aprende no primeiro período do curso. E pior, na segunda-feira, na edição de segunda-feira, o Jornal Estado coloca, deputado César Pires, aliás, esconde a nota da Embratur lá na página 4. Coloca um, em letras pequenas, para quem quiser ler a nota da Embratur, para ir lá na página de opinião, escondidinho, para ninguém ler. Quando nós sabemos que a resposta, o outro lado, tinha que estar lá, junto com a matéria, para que quem leia a informação, leia também a versão daquele que é agredido. Falam um rombo de 20 milhões na conta turismo. Como se isso fosse culpa do presidente da Embratur. Tem que ser, para aqueles que não sabem, embora a grande maioria dos que estão cometendo essas agressões contra o Flávio Dino saibam, mas vale uma dica, o site da Embratur, veja lá, para que serve a Embratur para divulgar o Brasil lá fora. Por isso, e aí eles também colocam suspeita, é que tem um gasto elevado com comunicação, porque é para divulgar o Brasil lá fora. Por isso se contratam as agências. Se o Brasil hoje tem um déficit de turismo, não é porque a Embratur não está divulgando o turismo lá fora, porque no afã de agredir Flávio Dino, o jornal Estado Maranhão bateu dentro de casa, bateu no ministro Gastão Vieira, um homem inteligente. Aí o Estado Maranhão bateu dentro de casa, porque o turismo brasileiro, o problema dele é a falta de infraestrutura turística no Brasil, que é obrigação do Ministério do Turismo de fazer. Os turistas não vêm para cá, estão vindo, aliás, os turistas estão mais, nós estamos mais visitando outros países do que sendo visitados, porque é muito mais barato nós irmos à Argentina ou ao Chile do que ir a Salvador, do que ir ao Rio de Janeiro. Porque as passagens aéreas no Brasil estão com preços escorchantes, quanto mais agora com a proximidade da Copa do Mundo. porque os hotéis estão caríssimos. E o Ministério do Turismo devia controlar isso, devia ter uma política de Estado para controlar. O presidente da Embratul, Flávio Dino, vem falando e vem criticando esses abusos na cobrança dos hotéis, das passagens aéreas há muito tempo. A matéria fala ainda do suposto superfaturamento em serviços de tecnologia da informação, quando na realidade, e aí a matéria também não colocou, fez questão de omitir. O contrato é de 2009. Em 2009, Flávio Dino era deputado federal, deputado Bira, não era presidente da Embratul. Quando o Flávio Dino assumiu a Embratul, como diz, como afirma, como afirmam a coordenadora de suporte tecnológico e a auditora-chefe da Embratul, ele mandou auditar todos os contratos, não só pela auditoria da Embratul, mas acompanhado pela Controladoria Geral da União. E este dito contrato, este dito contrato, era de 5 milhões, mais de 5 milhões, e por determinação já da gestão de Flávio Dino, foi reduzido para 2,999,000. Ou seja, prejuízo ao erário? Não. A verdade, a União passou a pagar menos pelo contrato. Contrato esse que em seguida, depois que foi cumprido, foi rescindido. Então, senhor presidente, peço mais dois minutos para concluir. Eles falam ainda que o Flávio Dino, querem dizer que o Flávio Dino foi incompetente, porque estamos viajando mais para fora do que os turistas que estão vindo para cá, isso já foi explicado. Mas omitem os números. Se é para falar de números, vamos falar. Em 2011, vieram 5,4 milhões de turistas internacionais para o Brasil. Quando o Flávio Dino entrou na Embratul, quando ele assumiu o cargo de presidente da Embratul, em 2013, foram 6,1 milhões. Aumentou o número de turistas que vêm para o Maranhão. Mas é para falar de números? A arrecadação com o turismo internacional, em 2011, no Brasil, foram 12 bilhões. Em 2013, 14,5 bilhões. Se é para falar de números, estão aí os números para mostrar a realidade dos fatos. E, finalmente, eu quero mais uma vez alertar e apelar para que nós deixemos a luta política no campo da política. para que nós não tentemos desmoralizar aquelas pessoas de bem em função de objetivos meramente eleitoreiros. Até porque o Maranhão conhece Flávio Dino, o Brasil conhece Flávio Dino e o Brasil conhece o governo do Maranhão, que é o zero em vez zero em praticar e permitir a malversação do dinheiro público. Muito obrigado. 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 Obrigado.